Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou o NoCADP de nada E hoje eu vou mostrar para vocês o monte de brinquedo que minha avó achou Num porão guardado há mais de 20 anos A pessoa é acumuladora, mas não é acumuladora sozinha Porque eu acumulo em família, sabe? Minha família toda tem um quê de acumulo, sabe? A gente gosta de guardar muitas coisas e, enfim A minha avó, ela foi reformar o porão da casa dela, né? E lá tinham muitos e muitos e muitos brinquedos guardados Alguns num bom estado, tipo assim, sem tamanho Outros já estavam meio debilitados, outros a gente teve que jogar fora, enfim Mas eu trouxe alguns para vocês verem E eu vou falar de cada um para vocês Vão ter vários vídeos porque eram muitos brinquedos, sério, gente Então eu resolvi trazer alguns E eu já falo aqui para vocês Se você gosta desse tipo de vídeo Em que eu mostro as coisas que a gente guarda e tal Deixa o seu like aqui Ou deixa nos comentários também falando Que você quer ver mais vídeos desse tipo de vídeo E já aproveite e se inscreve, tá, gente? Porque quando você sentir que esse conteúdo tocou o seu coração Já se inscreve nesse canal Porque a gente está cheio de amor para te dar Beleza? Bom, vamos falar sobre... Eu vou estar com o meu celular aqui Eu vou filmar os brinquedos Para vocês terem uma noção melhor dos detalhes O primeiro brinquedo que eu vou mostrar é esse daqui Salada do barulho Que segundo meu marido ele leu como Sarrada do barulho Eu fico imaginando as pessoas Sarrando com essa saladinha aqui Esse brinquedo é de uma empresa Que se eu não me engano Ela não existe mais Que se chama Glass-Lit Glass-Lit Se fosse em português Se fosse em inglês Eu ia dizer Glass-Lit E ela consistia no quê? Vou deixar eu filmar enquanto eu falo Esse brinquedo ele consistia no quê, gente? Ele tinha vários legumes E um ovo e um tomate Que eles eram presos, ó Por um velcro E aí... Ixi, o ovinho está meio amassado Apodreceu, né, gente? Muito tempo guardado E aí, na hora de você separar Você cortava Com essa faca Assim, ó Errou! Não consigo fazer Para de rir Usa o pratinho que eu estou falando Obrigada O Bertão sabe brincar mais que eu O seu sonho era ter esse negócio Mas na nossa época tinha negócio de gênero Ninguém te deu, né? Você ia fazendo assim, ó E cortava Quase estraguei Quase estraguei Mas também isso aqui devia estar 700 anos aqui Enfim Ele se chamava Rek Rek Brincando de comidinha E o slogan era Você corta, corta Cadê? O slogan que eu estava lendo Você corta, corta E ela continua inteira Essa personagem aqui Que chamava Vick Era uma personagem do Japão Que foi licenciada pela Glaslite Só que não deu muito certo Aqui no Brasil E o que aconteceu? Essa mesma coisa Que essa mesma salada do barulho A mesma sarrada do barulho Ela depois foi Relançada Só que como saladinha da Eliana Com o mesmo slogan Com a mesma coisa Só botou a cara da Eliana No lugar da cara da Vick Coitada, né? E Glaslite, gente Essa marca Ela era extremamente famosa Ela tinha dois brinquedos Que eu queria muito E que eu não tive Eu era meu consumista Eu era toda cheia dos brinquedos E queria mais ainda Um deles Esses dois brinquedos que eu queria muito Era a máquina de escrever Que era a coisa mais bizarra do mundo Porque ela só tinha um botão Então pra você escrever uma palavra Você tinha que girar esse botão Colocar a letra E apertar Girava a letra E era tipo muito caótico Dava pra escrever três palavras E a criança tava já cansada Exausta E a outra coisa que eu queria muito Também da Glaslite Era a caixa registradora Nossa, mano Minha amiga tinha Eu brincava com aquilo Mano, eu não queria nunca mais largar Mas enfim Essa saladinha do barulho Era tipo incentivo Para as crianças Comer bem Mas Deu super certo com você Não deu nada certo A mão biônica também Foi outro brinquedo Da Glaslite Que eu tive Ela tá bem Ferrujada agora Então Eu faço assim E ela não Volta Tá bem Ferrujada Eu era muito novinha Quando eu ganhei Gente, isso A saladinha Eu acho que ela foi lançada No final dos anos 80 Começo dos anos 90 E foi, acho que foi a mesma época Que aqui Que a mão biônica E a mão biônica Foi um super sucesso Tinha a mão biônica E tinha também O gancho Que era assim Lembra? Olha, amor Você pode, tipo Me dar as coisas Segurando assim Com a mão biônica Olha, a mão biônica Carrega um iPhone Ai, que medo Parar de brincar Essa daqui É a Baby Xuxa E eu tô morrendo de dó Porque a caixa De um lado Tá maravilhosa E do outro Tá o caos na terra Aqui, ó Esfarelando Embolorou Tava, tipo, ó A Baby Xuxa Minha Nossa Senhora A bichinha Tinha acabado De sair do ataque zumbi Já estava em decomposição Quando eu recuperei E a transformei aqui O que que era a Baby Xuxa, gente? Tinha Tem aqui alguns itens A Baby Xuxa Ela vinha em duas posições Deitada Com a raba pra cima Ou sentadinha Que é a que eu tenho Eu lembro que na época Foi a maior falação Que estavam falando Que era Sexualizando um bebê Mas foi bem rapidinho, né, gente? Porque Enfim Anos 90 Olha como que a Baby Xuxa era Vendo? São todas as peças dela A Baby Xuxa Ela foi lançada em 1990 E tudo que a Xuxa lançava, gente As pessoas As crianças Compravam como se não Houve o amanhã Eu queria tudo Que a Xuxa mostrava Tudo, tudo, tudo Absolutamente tudo E era uma infinidade Gigantesca de produtos Era desde Sandália Boneca Tipo, meu Vários tipos de boneca E a Baby Xuxa Foi uma delas O que que acontecia? A Baby Xuxa Ela tinha aqui Vários negócios de velcro Note-se que nos anos 90 O velcro era uma tendência, né? Ó, você colava o cabelo da Xuxa Aqui Tá vendo? E a Xuxa vai ficar Vou pôr uma trança aqui atrás Você colocava o cabelinho nela Aí você vinha com essa tesourinha E cortava o cabelo dela assim, ó Tá vendo? Depois que você deixava a Baby Xuxa careca Você colocava esse laço Meu, eu lembro que eu fazia umas coisas muito bizarras Tipo, isso, assim, sabe? Deixava a Baby Xuxa tipo, unicórnia Assim, ó Olha que louca ela assim, gente Me deu medo Pronto Bem exótica Porque era assim que eu deixava os meus brinquedos Eu vou ter que jogar essa caixa da Baby Xuxa fora E vou ter que colocar ela em outra embalagem Eu vou tentar reconstituir essa caixa Próximo brinquedo Ai, gente Além da Baby Xuxa Era uma época Opa Eu lembro que nos anos 90 Eles tinham uma variedade muito grande de bebês E os bebês, eles nunca eram bebês comuns Tipo, hoje tem a Baby Alive Tem essas coisas do bebê Bebê Reborn Naquela época, os bebês eram muito doidos Incluindo um bebê que eu amava Que se chamava Baby Flor Que era um vaso de flor Que você comprava a flor que você mais gostava E aí, ela virava uma... Um bebê fantoche A minha flor, eu acho que era Azaleia, sei lá Meu, isso era muito fantástico Infelizmente, a Baby Flor já não está mais aqui entre nós Não achamos ela lá no porão Triste O próximo brinquedo, gente É uma tristeza na minha vida Sério Que dó Esse daqui é o Banco Imobiliário, gente Esse Banco Imobiliário eu ganhei mais ou menos em 91, 92 Olha que dó Tá mofado Tanto é que a tampa da caixa nem rolou trazer Mas ela é bem triste isso Um Banco Imobiliário da década de 90 Tá no Mercado Livre Você consegue vender até por 400 reais Eu não venderia, né Mas enfim É só pra ter mais ou menos uma noção De como é valorizado ainda esse brinquedo Aqui, ó Você tem o... Tá tanto tempo guardado que o elástico, gente Ó, o elástico endureceu, tá vendo? Eles estão todos duros Então a maioria dos brinquedos não estão presos, tá vendo? Estão só com o elástico grudado em cima Esses eram os dinheirinhos do Banco Imobiliário As casinhas aqui, ó Elas eram super simplesinhas Hoje em dia o meu do Simpsons são prédios Aqui são as casinhas, esses são os hotéis Agora o que é mais chocante, gente É a letrinha, ó Vê se isso aqui não tem letra de coisa da década de 80, gente As frases continuam as mesmas Mas a fonte que era usada era meio que, sei lá Um... Sei, ia falar Time News Home Time News Home, mas não é E quando eu era mais nova Eu tinha uma loucura por dado Tá vendo que tem um dado aqui, ó De outro tamanho Que eu gostava muito de dado Eu reunia todos os dados juntos Eu não deixava eles na caixa dos próprios brinquedos Então esse dado, sei lá O que tá fazendo aqui Eu devo ter trazido ele pra cá Isso aqui era de isopor, gente Isopor não é mais usado em nada de brinquedo E aqui era O mais engraçado, gente É que as instruções vinham aqui atrás, ó Dá pra ver? Porque ninguém conseguia lembrar Como que se jogava banco imobiliário E aí pra eles não terem que fazer o manualzinho dentro As instruções eram na própria embalagem Deveriam fazer isso até hoje Se você não sabe, eu tenho um banco imobiliário Que é um monópole, na verdade Que ele é bem raro, é do Simpsons Você pode clicar aqui pra assistir o meu vídeo completo De brinquedos raros que eu tenho E que eu não vendo por nada Agora uma parada dos anos 90 Começo dos anos 90 Final dos anos 80 Que quem viveu essa época vai se lembrar muito Era a obsessão que a gente tinha por monstrinhos Esses monstrinhos eles estavam em todos os lugares Todos os filmes da época que eram direcionados pra criança Eles tinham um monstro A história sem fim Goonies, labirinto Gremlins Todos esses filmes eles tinham bichinhos De uma aparência bem bizarra E que eram amigos das crianças Ou que ficavam amigos das crianças, enfim Então os brinquedos dessa época Eles têm mais ou menos essa temática E as crianças eu lembro que eu era tipo assim Obcecada por esse tipo de monstro O Boggs, por exemplo Era um desses monstros Ele é de borracha Uma borracha meio esquisita Eu tentei limpar ele Mas não mudou muita coisa não Enfim A brincadeira do Boggs Era a seguinte Você mexia aqui, ó Você era um fantoche Você mexia ele aqui E ele mexia os olhos E se você fizesse assim, ó Ele mexia as sobrancelhas E ele tinha a parte aqui que falava Blá, 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 blá E a propaganda era muito legal Eu não lembrava da propaganda Eu não lembrava do nome dele E quando eu coloquei pra assistir, mano No primeiro e segundo da propaganda Eu lembrei, muito fofo Mas os Boggs são amigos E brincam com brinquedos Ele é bem nojento Mesmo limpando ele, ficou bem nojento E nessa mesma vibe de monstro Um outro brinquedo que fez muito sucesso Foi o Langolango E o Langolango também trazia essa proposta De que ele era o monstro amigo das crianças Que moravam na ilha de Langolango Essa propaganda também foi muito marcante pra mim A proposta do Langolango Era que eles eram animais Monstrinhos Que lutavam pelas crianças E defendiam as crianças Então eles eram boxeadores Ele tá bem debilitado Olha Mas eu adorava ele Eu tô super feliz que eu encontrei ele de volta Tava com saudade de mim? Tava Também tava Que bonitinha Gente, essa boneca que eu não sei de onde veio Pra onde que vai Se liga, tá faltando um braço Eu não faço a mínima ideia de quem ela é Se você souber que boneca é essa De onde que ela veio Deixa aqui nos comentários, tá Essa foi uma parte dos brinquedos Que a minha avó encontrou no porão Vão vir outros vídeos com outros brinquedos Porque realmente a gente é muito brinquedo mesmo Eu ainda não sei o que eu vou fazer com esses brinquedos Os que eu vou guardar O que eu vou jogar fora Tem um monte de coisas embolorado Então não dá pra ficar com essas coisas Eu trouxe mais pra mostrar pra vocês E depois decidi o que eu vou fazer Se você gostou desse vídeo Dê o seu like Escreva aqui nos comentários Se você lembra de algum desses brinquedos Ou se você não viveu nessa época Qual desses brinquedos você ia gostar de brincar Um beijo Tchau 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 Tchau